Música Uma festa de Natal animada e com talentos da casa revelarem muitas qualidades para o espetáculo. Foi assim a Gala de Natal da Escola Secundária Ginestal Machado, realizada no dia 17 de dezembro no IPJ em Santarém. Música Ainda bem que tem sido divertido, não é? Por isso vêm cá as pessoas, as pessoas que estão a pagar o bilhete, nós só temos a obrigação de as divertir. Sendo assim, acho que até é bom. Isso é profissionalismo, não é? Quem paga tem que ser bem servido. Não é quem trabalha, não é verdade. A gente trabalha para agradar à audiência. Não é uma questão de profissionalismo porque ainda sou bastante amador, mas talvez um dia, sabe-se lá. Revelaste bastante versátil, porque tens fado, tens música rock, tens géneros musicais diferentes. Como é que tu te podes definir quando estás a tocar? Como é que posso-me definir? Não tenho muito como definir porque, como o senhor disse, eu consigo ter uma certa personalidade a tocar alguns géneros de música. Eu acho que isso é que é importante, não é? A gente tocar um bocadinho de fado, que as pessoas gostam de ouvir, pessoas com mais idade. Um bocadinho de música rock também é sempre bom para animar o pessoal e, essencialmente, para isto cá estamos. Uma interpretação bastante contemporânea do fado, do estudante? É essencial, não é verdade. Estamos aqui numa gala, essencialmente estudantes. É para isso cá estamos, para divertir. E cá estou eu. É para levar a sério esta coisa da música? Talvez um dia, mas por enquanto vamos estudando, ok? O fado é cantado com amor, bem afinado e a rigor é belo, o fado ninguém há que resistir. É a canção mais popular, tem um som para nos livrar e é da razão de ser louco, ser polícia. O fado é cantado com amor, bem afinado e é da razão de ser louco, ser louco, ser louco, ser louco, ser louco, ser louco, ser louco. É ótimo, toda a gente dá-me essa vibração positiva, é muito bom. É ótimo podermos cantar e depois chegar a um sítio onde podemos ter o acolhimento de toda aquela gente a dar-nos energias positivas, é muito bom. A gala tem estado a correr bem? Houve algumas alterações ou não? Não, tem estado a correr muito bem, muito bem mesmo. À exceção do Verde, que fez aquela terceira música que toda a gente pediu, está tudo a correr lindamente e melhor ainda com esse imprevisto. Uma canção especial que o vosso grupo interpretou, portanto, a opinião também daquela preparação da música que vocês traçaram à gala e que resultou muito bem. Exato, nós começámos inicialmente por juntar uma série de músicas, que achámos que era um espírito natalício, juntámos uma série de músicas. E realmente correu bem, acabou por correr bem. Depois acabei por cantar ainda um outro tema, que foi para dedicar a uma amiga que vai fazer antes. E foi para isso que a escolhi, porque muitas vezes cantei com ela essa música e, portanto, resolvi escolhê-la. Foi só mesmo por isso. Escolhi uma música que, penso, toda a gente gostou, que foi o Chico Fininho, que acabei de interpretar. Depois escolhi, para a seguir, uma música chamada Nothing But A Song, que pouca gente conhece, mas espero que gostem. Alguma razão especial para escolheres esse cantor e autor português, o Chico Fininho? A música moderna portuguesa é importante. Exatamente, eu acho que toda a gente conhece as músicas do Rui Veloso e acho que era uma música que tinha bastante potencial para animar aqui as pessoas que aqui estão a assistir. Apareces do palco acompanhado de uma banda, isso é para levar a sério ou não? Não sei, por enquanto ainda estamos só a brincar, entre aspas, mas quem sabe um dia. A gravação tem algum nome? Não, ainda não. Foi a primeira vez que tocámos juntos. E qual é a opinião? Qual é a avaliação final que fizeram lá atrás nos bastidores? Não sei, penso que correu bem, acho que toda a gente se divertiu e nós também, que é isso, é o mais importante. Alunos, professores e pais, juntos numa festa reveladora de talentos em potência. A descontração foi evidente, até porque se estavam a iniciar as férias de Natal. Alguns momentos ilustram bem a qualidade dos intervenientes. O que foi que eu disse? Aplausos